Qual é a menina? Estamos aqui então na nova série que eu vou iniciar, que é o Pokémon 9 Emerald, tá ligado? Esse jogo tem vários bagulhos diferentes, e já vou mostrar já, tá ligado? Aqui ó, você aperta New Game, você já vai ter como esse bagulhinho, esse menu diferentão aqui, tá ligado? Não tem como escolher o modo de jogo, eu vou jogar no challenge, vou ligar o level cap e... Mano, eu não sei se eu ligo esse de experiência extra, porque tipo, já que tem level cap, eu não vou poder ficar upando infinitamente, então talvez seja bom, tá ligado? Só pra poupar tempo, porque vai ter o level cap, então é isso. Só não vou ativar o nozlock, porque eu não sou maluco de fazer o nozlock agora, porque eu sou muito ruim. E é isso. E aqui basicamente é tipo, a quinta geração, só que no Pokémon Emerald, tá ligado? Basicamente é isso. São as coisas, tipo, lá de black e white, tá ligado? E basicamente é isso. Tem todos os Pokémon lá da quinta geração, alguns de outra geração também. Por que isso não importa muito agora? Aí aqui, vambora pegar nosso Pokémon de uma vez. É, eu só sei qual que eu vou pegar, tá ligado? E aqui ó, nem interage com a coisa, é só ir e voltar, beleza? Aí a gente já vai poder pegar aqui. E no caso, é o seguinte. Temos o Snive, né? Óbvio. O Tepig. E o Oshowat. E como, no Pokémon Glass, a gente jogou de Torterra, no caso Grama. Na série passada de FireRed Xtend, a gente jogou de Pascoal, do tipo água. Então falta um tipo fogo, tá ligado? Então eu vou de Tepig. E é isso. E aqui eu mostro, tipo, Special ou Físico. E eu tenho que pegar uma Nature boa pra ele. Eu esqueci disso. Calma. Aí aqui no Zado, ó. Peguei. Veio Adamant. Demorou um cadinho. E o menu é todo diferenciado. Como vocês podem ver, ó. Adamant. Rotalan. Beleza. Aí aqui, ó. Mostra, tipo, o que tá aumentando e o que tá abaixando. Tá ligado? Com a setrinha. Que mostra Special ou Físico. Mano, muito bonito, tá ligado? Tipo, todo menu. E basicamente é isso. Vamos de Tepig. Beleza. E aqui, ó. Mais um bagulho que tem é... Aqui no Tepig eu não vou botar nome. Calma aí. Porque... Eu não sei. Vocês escolhem, tá ligado? O nome. E é isso aqui, ó. Que tem. O Pokémon segue, tá ligado? Simplesmente, ó. Muito lindo. Muito foda isso. E... Beleza. Mas aqui é o que acontece. O Tepig não é a escolha minha, tá ligado? Tipo, é só uma escolha óbvia que eu teria que fazer. Porque... Porque já usei os outros dois iniciais, tá ligado? No coisa. E... Nessa série, como de costume, eu sempre escolho um Pokémon, tá ligado? Que eu quero no time. E nessa daqui vai ser um Pokémon que já tem aqui logo no começo, tá ligado? Tem nessa rota aqui, ó. Não é Windu, né? Mas... Seria uma boa também. E ele é maneirinho, tá ligado? Acho o Pelipper muito maneiro. Beleza. Vou dar um... Um Up aqui. Show. É... Eu vou me enfrentar a Mei. Já já eu volto aqui pra pegar o... O Pokémon que eu tenho que pegar, né? Porque... A gente não tem Pokébola, então é isso. Nove, beleza. E é isso. Vambora. Ok, ok. Pokédexias, Pokébola. E vambora. Agora tá liberado pra gente sair. Beleza. Aqui é o... Ah, beleza. Tem como ativar o... Outro, né? Ah, beleza. Ok, maneiro. Mas eu acho que eu não vou ativar já que o... O Coisa já tá aceleradaço. O... O Coisa, né? O Emulador, então acho que não precisa. É... Ok. Vambora. Que vamos atrás do meu Pokémon, né? Que eu quero. É... 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 Ele... Sei lá. Quando eu testei o jogo, ele foi bem difícil de aparecer aqui, tá ligado? Acho que ele apareceu duas vezes. Foi uma sem querer, que eu tava sem Pokébola. Que eu vi que ele tinha aqui. E depois fui tentando achar ele de... De verdade, tá ligado? E é muito difícil. E vou ficar aqui atrás dele um tempinho e é isso. Aí aqui, ó. Ele apareceu, ó. No caso era o Douglet. Beleza. Capturando. Nome, sim. Vou botar de... Pato. O que que me lembra Pato? Eu não sei. Pato. Putz. Donut. É. Eu só não se inscrevi. É assim. Pato Donut. Se não for, vai ficar errado. É isso, tá ligado? É... E agora eu vou dar uma opada nele, tá ligado? Porque... É assim, né? E é isso. É isso. Aí aqui no Zadon. Como vocês podem ver. Ele segue também. Todos seguem, tá ligado? Todos os Pokémon que tem. Eu acho. Todos de novo eu acho que pelo menos seguem. E aqui, beleza. Vamos seguir de uma vez. Mano, é muito bonitinho, tá ligado? Tipo, muito maneirinho. Aqui vamos falar com o nosso pai lá. Beleza. Chega o Ali. Ele vai capturar aí o... Botita. Aqui. Calma. Ele atacou. Aqui. Ele capturou. Beleza. Aí é isso. Agora a gente já pode prosseguir. Parece doidão. Eu quero fazer até o primeiro ginásio. Talvez nesse vídeo. Beleza. Vamos lutar com os carinha aqui. Boa. Com esse daqui eu luto depois. Beleza. Tem essa mulherzinha. Essa mulherzinha chata usando potion. Ok. Aqui a floresta tá muito bonita. Tá ligado? Como vocês podem ver. Ah. Tem item. Beleza. Mano. Essa floresta tá muito linda. Sai doidão. Tá muito linda. Tá ligado? Ah. Deixa o Poison. Eita. Já prendeu o Water Pulse? Como aí meu amigo? Beleza. Então. Mano. Vou ter que voltar lá. Pra. Pra me curar. Beleza. Mano. O jogo. Sei lá. Eu acho que. Até no modo mais difícil. Talvez eu não sei. Dependendo do time que eu for montar. Tá ligado? Vai depender de vocês também. Vocês que vão escolher os próximos Pokémon. É. Talvez não fique tão difícil. Tá ligado? Tipo. Porque. Ah. Não tô. Apesar que o nível tá subindo bem. Tá ligado? Beleza. Vitebol. Ok. Aqui. Beleza. Sai daí. Doido. E se vocês estiverem escutando umas bateladas aí de fundo. Relevem. Tá ligado? Eu tinha. Um. Antídoto. Não. Carai. Tá bonitão a coisa. Não. Não tem. Beleza. Vai dar ruim. Talvez. Então. Ah. Não perde. Ele não perde coisa. Beleza. É. Não perde HP. Tando. Fora da batalha. Tá ligado? Tipo. Só na batalha. Ok. Então. Ok. Vambora. Não. Esse cara que fica usando potion. O chatão. Vambora. Aqui vou até. Não. Vambora. 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 Flame charge. E aquele ataque. Ah. Físico. Boa. Que eu peguei físico também. Aquele que aumenta a speed. Isso é bom. Vou tá com esse doido aqui. Eita. Eu achei que ele ia ter mais de carga. Beleza. Não dá pra levar. Tranquilo. Boa. Tá. Não evoluiu ainda. O que eu tenho que ver. O nível desse. O nível não. Naure. Ele aumenta. Tá que aumenta. E abaixa a speed. Não sei se é interessante. Mas. Vambora. Aqui vou. Não. Não. Aqui não. Cara. Aí quem não vai. Deu o seguinte. O level cap é 16. Tá ligado. Não tem como passar para 16. E basicamente é isso. Vamos enfrentar ali. Daqui. Eu já lutei com esses carinha aqui. Porque. Fui pra upar. E o Ducklet. Quer ver. Ele já prendeu. Arial Ace mesmo. Nível 15. Tá ligado. Muito bom. E roubado. Mas aqui. Vambora. Vai pegar né. Rag and Roller. Vai ter. Pulse. Ah. Tem coisa. Merda. Tem. Eu esqueci o nome. Merda. Ah. Deu o ataque errado. Aí. Aqui. Como vocês podem ver. Eu poder. Pegar esse suedo aqui. Tá ligado. Porque. Não dá para ganhar essa líder. Tá ligado. Ela tá muito chata. Enchendo a porra do saco. E o bagulho. Eu acho que vai ser. Até começar com. O Donald. O Donald. Porque. Beleza. Eu tenho aqui. Coisa. Aí. Eu consigo matar. Ok. Aqui. Eu já tenho que sacrificar o coisa. Ratatá. Beleza. E talvez. Botar um suedo. Deu. Razor Leaf. Boa. 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 Aí que o bagulho. Eu da um. Stream shot. Boa. É. Um bagulho. Se desse é um. Ratatame. Ratatame. Não. Razor Leaf. Putz. Ok. Beleza. É. Vamo de. Super potion aqui. Infamy charge. Boa. Que agora. Ele tá lento. Então. Eu consigo matar ele. É. Deixa eu confuso. Boa. Ok. Ok. Acho que dá. Razor Leaf. Boa. Ah. Que dificuldade. Mano. Bem difícil. Mas. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Como usar esse. Coisa aí. Eita. Que ele aprende. Beleza. Ok. Agora eu já posso tirar o. Coisa né. Tá beleza. Vai lá. É. Tirar o. O. Ratatá. Foi bem útil. Que eu acho. Beleza. O. 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 Soyado. Eu vou deixar. Eu acho. Porque. Não sei. Vou deixar ele. Por enquanto. Vambora. Tem que salvar lá o maluco Deixa eu ver aqui se Tá ganhando XP Tá, aumentou o level cap Então Aqui não tem pokémon nenhum bom Eita, eu deixei todo mundo morto Fui burro agora Mas tá bom, não tem coisa, né Não tem level cap Não tem Esqueci até como é que fala Não tem XP share Então tá tranquilo Só vou lutar com todo mundo Mano, esse Rogan 1 é muito chato com esse bagulho de De Aí eu nem lembro mais, tá ligado Disturred Tá ligado Aqui tem que lutar Ah, aqui é um decklet, não é o Coisa não Devon parts Beleza E a gente tem que devolver lá no velho Eita, o Ubert O Ubert é muito maneiro O Ubert O bicho chato da porra Esse Rogan Roller Mas o que que tem Deve ter isso, né Deixa eu ver É, não tem mais nada Então vamos seguir embora Beleza Tem que falar com o velho lá, né Beleza, gente Ganha o Hybrid Ball E fala com o velho Que ele dá aquela Poké Neve E é isso A gente já pode sair Ah, ele curou o nosso Poké Neve também Ok Ok Poké Neve O que que é pra mim fazer? Eu tenho que ligar É, aparentemente era isso Ok E é isso, tá ligado E é, aparentemente era isso E é, aparentemente era isso